Tô aí, salve, galera Cara, eu tô aqui só passando aqui rapidão Pra comparar os dois bikes aí, é nóis Tá aqui as câmeras, entendeu? Cê só vai pra cá, pra cá Mas, enfim, gente Seguinte Quero que vocês utilizam um fio de bike pra mim aí Igual que os desafios, entendeu? Vem fazer E isso, gente, mano Deixa o salve aí, meu Deus Dá essa foto do mundo, salve, parada Tô ali, tá se inscrevendo no meu canal, mano Deixa aqui a foto Pessoal, passa não, fica no erro Deixa o salve pra todo mundo aí Toda galera que tá se inscrevendo no meu canal, mano E, mano É top demais, mano Tô aqui, deu um grau na minha bike, entendeu? A bike aí, entendeu? Eu gastei Gastei Vinte reais só de tinta óleo Vinte reais de display Cento e cinquenta Dois só nas calhas, mano Mano, a bike tá top Eu vou fazer um investimento nela aí de mais Dezenta reais Eu quero botar a disco nela, entendeu? Eu quero botar o disco dela É de disco óleo Botar a disco óleo na minha bike Que eu vou dar pra minha bike todinha Quero botar o freio É disso Quero colocar a marcha, entendeu? Colocar tudo Pra bike ficar daquele modelão, mano Pra eu mandar um filtro tão na rua aí, ó Passa na tenda de viatura e mandar grau, velho E mandar louco Solta a mão Fá E é nó Não vou demorar muito não Eu tenho umas parceria por aqui Pra gravar Porque a minha câmera já tinha que eu vou ir queimar, né? Seguinte, aí a gente vai arrumar as parcerias aí Grava os vídeos top na rua Porque sozinho eu Não dá pra me gravar, hein? Se eu parar um tempo Tô empinando o pari no grau Aí eu só da disco Eu vou ficar me gravando Não tem como Eu tenho que me arrumar a parceria Porque o moleque da pessoa é tudo Cusão e tal Tem que conversar com a galera daqui Que gosta de bike mesmo, realmente E meter o louco na avenida, mano Negócio que essa quarentena aí Os caras aí tão com medo de sair Tá no meio da boca, mano, da grau Mas mete a máscara na cara, mano É só usar a máscara corretamente Pra botar aquela alfijão na mão, mano Tá ligado? E é show Falou, galera Deixa seu like aí Deixa seus comentários aí embaixo aí E compartilha pra nós crescer E nos bater milk aí, entendeu? Que eu já tô com 400k E vamos bater 500k E assim, simplesmente Vamos só crescer E só evoluir no canal, mano E é nóis Falou? Deixa o like e deixa o que sorte pra nós